Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Alan, e é o seguinte galera, eu já vou começar o vídeo aqui, uma partida no modo mata-mata solo hein, e pelo visto a partida já está em andamento, vambora hein, vamos ver que a gente consegue, mas do lado de lá tem o, parece que é squad hein, tá aparecendo sem squad, olha esse cara aqui, está mexendo aqui no chão galera, pode isso, porra, o cara rodou o peão aqui igual o, o peão do baú aí, tem como, olha, o cara roda o peão ali velho, igual o, o trem do baú do, do, do Silvio Santos aí, que loucura, é esse cara é hacker velho, é uma boa mesmo, tal de Cosmic, o cara está rodando ali igual um louco, olha, está todo mundo rodando velho, olha, os trens estão certos não velho, não estão certos não, todo mundo rodando, todo mundo rodando, porra, tem um velho aqui, porra, tiro pelo culatra ali velho, tá louco, parceiro responda, mandou mensagem aqui, vou responder aqui velho, vamos lá, o cara aqui está dizendo que eu estou, que o time está usando hacker, os caras devem estar usando mesmo aqui, os caras estão rodando igual um doido, se não for bug velho, é, 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 é hacker hein, mas se o, sem fador aqui, o parceiro aqui, estiver vendo e eu rodando, então provavelmente é o bug do jogo, oi, oi, do lado aqui velho, porque até o time dele, até do time dele está rodando velho, não é só do meu não, está difícil, olha, ferro na boneca aqui, para você ver, o cara está rodando, oi, 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 o aqui galera beleza hein é sei não viu olha esse ferro na boneca que tá rodando também igual doida vou com a caxona aqui nesses últimos segundos eu ver o que a gente consegue aqui galera porque tá feio o trem beleza o parceirão ali o senfador oi lançou turrete ali só que eu tava de lado peguei o primeiro oi olha o cara rodando ali ó pião do baú gira gira pião do baú tomou aí ó tá gira pelo amor de Deus os caras tão girando igual um louco aqui você tá doido dá pra matar mais um ainda no finalzinho dá nada velho deu ou não deu ou não partida foi bem coreto cara rodaram aqui igual louco vou ver o placar aqui né uai tá bom consegui aqui o primeiro lugar mas sem brincadeira galera parece que tinha alguém de hacker aqui velho na boa mesmo e fica assim então galera vou finalizar o vídeo por aqui tamo junto e valeu tá bom Obrigado.